Dizem que o cara tava num puteiro Um cara Aí tem uma quenga chupando a rola dele De com força Aquele boquete de quenga Só quem já aprovou sabe Profissional Ó a outra ali, ó, caprichado Tu vai apanhar, filha da puta Não, porque o boquete da moeda da gente Com o tempo muda, cara Quanto tempo vocês estão casados? 21 anos O boquete da moeda não é a mesma coisa É paia, é paia, é paia Ficou paia As mulheres tão perguntando agora Amor, tá paia? E o cara, não, tá bom Não acredito, senhora, não, tá bom O boquete do casado, você sabe É dia 5 e dia 20 É vale o pagamento, vale o pagamento É vale o pagamento É hoje Depois de 21 anos, hein Não, porque quando você tá namorando, mano É incrível, você sabe A mulher faz pra te agradar A mulher que mora lá em casa Morava em Mandirituba Dei pôr da fazenda Rio Grande Dá o quê? 40 km Ela pagava dois pedágios Pra chupar uma rola De manhã cedo, em jejum Flepo, flepo, flepo E falava Nossa, que pau gotoso É o maior que eu já vi Falava Mentirassa Hoje Vocês sabem, mano Hoje é uma sessão Pra chupar a rola da gente Você sabe Você sabe É uma sessão Porra, demora Demora Porque a mulher da gente Não entenda a mulher da gente Não entenda Se a senhora trabalha Trabalha Então, pô As mães das mulheres Trabalham, velho Elas trabalham Essas mães aqui trabalham Pô, estão aqui Elas nem queriam estar aqui Vocês Eu sei que não A maioria não queria Vieram por causa dos maridos São nojentos A maioria não queria estar Ah, porque a mãe da gente Eu entendo Elas não queriam chupar a rola Eu entendo Elas trabalham fora Lava a casa Cuida de nós Tem cesariana E você crê Que essa senhora Chupa a rola bem Não tem condição Porra Aí você chega Todo encebado Para comer Para a mulher Aí você fala É Bora dar uma E a coitada acorda Com aquela baba seca No canto da boca E fala Vai ser rápido Você fala Não, eu sou fudido Meia hora Meia hora A mulher fala Não, vai ser rápido Como sempre Você fala Vai, vamos Aí você pergunta Para ela Calma o momento O ouvido Vai chupar Ela fala Vai tomar banho E você vai tomar banho Chateado, né? Não pela higiene Mas pelo boquete Você vai tomar banho? Lava só a chapeleta Lava só a tua careca Só a tua careca Faz bolsinha Faz bolsinha Puxa o couro da pica Todo mundo já fez isso Deixa o couro da pica Dá água e solta É, tá bom Aí você chega lá E é foda Mas eu entendo vocês Que o cara nunca chega preparado Ele nunca chega com uma rola Que nem um osso Não Chega meia bomba, né? Chateado Meia vida Meia vida Meia bomba, né? E nós Nós ainda tem aquela Barriguinha de cadela, né? Nós, né? Pra ver o pau Tem que fazer E o cara já deita Com o olhinho fechado Ele ainda com o olhinho fechado Não é tipo Porra, pra vocês Mulheres devem ser péssimos E a mulher vem Coitada com os olhos Você lavou direito Não tô falando desse boquete Tô falando do boquete de quenga Se o cara Como é que é o nome? Débora Débora? Ué Tu se acalma Se o cara tava no porteiro Tinha uma puta chupando a rola dele Fica o fosso A puta tava Flepe, 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 flepe Aí o cabra gozou Quando o cabra gozou Eu no fundo dele Se cuspir eu não pago Ela falou Não, não vou cuspir não Eu tô sabendo que tá quente